E essa aqui é pro vaqueiro cobra-choca E essa aqui vai tocar no paredão cobra-choca Bora estouradão Paredão borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Paredão borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode E o nome dele é Roberto cobra-choca Bora vaqueiro Aonde ele chega, bota logo pra lascar É sulito de uísque, vodka, cana, samba As meninas rica, doida, o sol com meu paredão Marqueiro brava-choca, estouradão na região Chego na maquejada, chego puta Varedão borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Varedão borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Varedão borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Varedão borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Pare, dá um vaqueiro, cobra-choga E o nome dele é Roberto Cobra-choga Isso aqui é Jack Sebalal Viva, hein? É o Mano Serias Oi, menino Chegando mais sucesso, isso aqui é Jack Sebalal Gravando tudo ao fim, meu patrão, é vano CDs Esse é moral, hein? Ao diga assim, véi E aí, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer E aí, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Seu namorado te abandonou, não fique deprimida e não vá sofrer Toca maquiagem, passeio no batom, não vá chorar porque não merece você Prepara o melhor look da balada, convida as amiguinhas, descer, 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 descer E aí, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer E aí, chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 descer Seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Toca a maquiagem e vai se o batom Não vai chorar porque não merece você Prepara o mesmo aluno que tá malada Respeita as amiguinhas preparada Fazer licitinho que perdeu Respeita esse gordinho que o tempo a te deu E aí, é mais galera, roda a rodinha Basta palminha e começa a ser descer Ser descer, ser descer E aí, é mais galera, roda a rodinha Basta palminha e começa a ser descer Ser descer, ser descer Ser descer Logo pra cima, vai! Ei do repertório E o nome da Jack Seba não vive, hein? Suamusica.com Ô, nega! Chegando sucesso aí que é tema, hein? Vamos dançar! Ô, meu bichinho! Olha o suílo, olha a pegada! E eu tenho biscoito E ela tem a bolacha E eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa E vai ralando o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha E vai ralando o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha E vai ralando o biscoito com a bolacha E vai ralando o biscoito com a bolacha E eu tenho biscoito E ela tem a bolacha É bom demais, hein? E eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa E vai ralando o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha É bom demais, hein? Diga assim, ó E rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha Rala, rala o biscoito com a bolacha E vai ralando o biscoito na bobagem E vai ralando o biscoito na bobagem E vai ralando o biscoito na bobagem Moça olhe bem esse vaqueiro que corre o Brasil inteiro correndo gado Eu posso até ter ganhado dinheiro, viado fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do cuscus com leite, da água, do poche, do pente, do açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada, mas nada me enude O meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de ensina e rimba pra onde é pra onde é mais original Moça esquece a cidade, em vez de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, não mudo meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeita meu jeito, a ganhar de mato du Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sou bruto Eu não vou mudar, respeita meu jeito, a ganhar de mato du Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sou bruto Bora vaqueiro O nega Moça olha e beija esse vaqueiro que corre o Brasil inteiro correndo gato Eu posso até ter ganhado dinheiro, virado, fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do cuscus com leite, da água, do peixe, do pente, do açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada, mas nada me enude O meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar E ver de cima é de riba, pra onde é pra onde é mais original Você esquece a cidade, dever de verdade, o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, não mudo meu jeito, não mudo por nada Eu não vou mudar, respeita meu jeito, a ganhar de mato du Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sou bruto Eu não vou mudar, respeita meu jeito, a ganhar de mato du Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sou bruto Bora meu patão batista, desculpa, irapuru Agora o mais sucesso Tá mandando esse olhinho por quê, não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê, sei que é por mim eu namorei isso Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Tassilou, não mingou, não sabou Agora tá pensando que é só dizer em cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Tá mandando esse olhinho por quê, não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê, sei que é por mim eu namorei isso Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Tassilou, não mingou, não sabou Agora tá pensando que é só dizer em cá que eu vou Mas se quer ver eu trair meu bem Nanani neném Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Nanani neném Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Nanani neném Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Tá chegando mais sucesso E essa aqui vai tocar no meu amigo Zé Filho Domingão do... Desde o Norte FM Tá lançado, hein? Salve, vem! Alô, que aí? Qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baldinhos de cerveja O que eu quero é curtir Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baldinhos de cerveja O que eu quero é curtir Vou dançar com o lado comigo, baby Dança com o lado comigo, love Dança com o lado comigo, baby E hoje é seu dia de sorte Vou dançar com o lado comigo, baby Dança com o lado comigo, love Dança com o lado comigo, baby E hoje é seu dia de sorte Dança, Dixana, mana-se que é sucesso, hein? E aí, já Rubência Diva, no vivo Bora, Rusceline Itamburinho Bora, Léo Insalitri Ô, galera massa! Alô, e aí? Qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparado, não vai correr Tô no ponto pra beber Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim S2 baldinho de cerveja O que eu quero é curtir Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim S2 baldinho de cerveja O que eu quero é curtir Dança colado comigo, beijo Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é seu dia de sorte Dança colado comigo, beijo Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Que hoje é seu dia de sorte Só que já que cê vai não vir, meu bichinho Maridinho, JL Tá chegando mais sucesso, hein E essa que eu vou mandar especial pro seu Roberto Galera massa, eles viram dois na serra, hein Bora, Michel Oi Galera aí que apoia já que cê para ao vivo Meu avô gostava de ver a novinha nação Na televisão, passava de olhando E deu partido o gato pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Meu avô gostava de ver a novinha nação E na televisão, passava de olhando E deu partido o gato pra montar um paredão Pra fazer forró lá no meio do sertão Quando religou o som, a novinha se aproximou Fazendo rebolado, ó véi A pressão do véi baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Fazendo rebolado, a pressão do véi baixou Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha, desça pra matar o véi Desça a novinha no paredão do vovô Fazendo rebolado, a pressão do véi baixou Meu avô gostava de reira novinha dançando Na televisão, na sarro de olhando E deu partido o gato pra montar um paredão Pra fazer porró lá no meio do sertão Meu avô gostava de reira novinha dançando Na televisão, na sarro de olhando E deu partido o gato pra montar um paredão Pra fazer porró lá no meio do sertão Quando o velho ligou o som A novinha, essa novinha, fazendo rebolador E a pressão do velho achou Desça novinha, desça pra madar o velho Desça novinha, desça pra madar o velho Desça novinha no parede onde o vovô Fazendo rebolado, a pressão do velho achou Desça novinha, desça pra madar o velho Desça novinha, desça pra madar o velho Desça novinha no parede onde o vovô Fazendo rebolado, a pressão do velho achou Só que é o swing dos paredão, hein? Oi! Bora meu parceiro, Mande Gleison Rogalista aí do trio Para o Marilu, os teclados, o coração ali Oh, tá swing Bora meu padrão, Felipe FG Pá, tá chueira Galera, masém Bora, Nizinho Galera, é desse corpo mesmo, porró Eu tô admirando, os velhinhos do pó Sigo horas que lhe dano, até descer o suor E a velhinha ainda dizendo, meu cachorrão arrochou nó E a velhinha ainda dizendo, meu velhinho arrochou nó Eu disse, é o Viagra, meu velho É o Viagra O velho de palmiro aceso E o danado não apaga É o Viagra, meu velho É o Viagra O velho de palmiro aceso E o danado não apaga Quem não gosta De pó De fazer o Jaccevara Cada vez fica melhor E quem não gosta De pó E a pegada aqui é boa demais Vai Cada vez fica melhor Esquidigirigiriga Esquidigirigidô 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 Vamos palançar com a sucesso Vai E eu tô a admirar Os velhinhos no pó Esquidigirigidô Até descer o suor E a velhinha ainda dizendo Ai meu velho arrocha o nó E a velhinha ainda dizendo O clã do rei arrocha o nó E é o Viagra Meu velho É o Viagra O velho de palmiro aceso E o danado não apaga É o Viagra Meu velho É o Viagra O velho de palmiro aceso E o danado não apaga E quem não gosta De pó A banda vem aqui Cada vez fica melhor E quem não gosta De pó Vareguinha jopa Cada vez fica melhor Esquidigirigidô Esquidigirigidô Esquidigirigidigas Esquidigirigidô 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 Vamos lá, sai que é seu César Bota Brasil já se vai ao vivo Uh, nega Bora, meu patão, clê Solão, vacela Galera, massa do Rio de Janeiro, hein Uh, e bora, massa, Jaqueline Uh, nega Eita, chegando mais repertório Novo é atualizado, hein Vamos lá, sai que é seu César Vamos lá, sai que é seu César Vamos lá, sai que é seu César Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não brincar Passar sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Fiquei tava errada Daí de esperada Outra pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Passar sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada O que tava errada Tá de esperada Laca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Segura os processos Só que eu já cibarém Segura a pegada de porra Oi, eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando guaxinim Oi, eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando guaxinim Vou pegar o guaxinim Tô pegando guaxinim Vou pegar o guaxinim A meu amor não faz assim Vou pegar o guaxinim Tô pegando guaxinim Pegar o guaxinim A meu amor não faz assim Mulher, eu fiz amor Ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite Paguei no guaxinim Mulher, eu fiz amor Ficou com raiva de mim Só porque eu pensei a noite Não peguei no guaxine, vou pegar o guaxine Tô pegando o guaxine, vou pegar Meu amor, não faz assim Vou pegar o guaxine, vou pegar o guaxine Vou pegar o guaxine, meu amor, não faz assim Saque ao vivo e bota pra tocar no seu paredão Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando guaxine Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando guaxine Vou pegar o guaxine, vou pegando o guaxine Vou pegar Meu amor, não faz assim Vou pegar o guaxine, vou pegar o guaxine Meu amor não faz assim, a mulher se mandou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxine Lá se mandou, ficou com raiva de mim, só porque eu passei a noite, não peguei no guaxine Vou pegar o guaxine, tô pegando o guaxine, vou pegar o guaxine Meu amor não faz assim, vou pegar o guaxine, tô pegando o guaxine, vou pegar o guaxine O teu amor não faz assim Ciclo do sucesso Chegando mais um que é sucesso, hein? E essa aqui é pra tocar no paredão E o nome dele é Vandro C. Dias Se eu te curralar na minha cama eu vou te arrepiar Para se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora se acabar Bora, 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 bora Se acabar, nenê Só no Oriola Se eu te curralar na minha cama eu vou te arrepiar Bora, 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 bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, nenê Bora, 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 bora Vai Sando o Oriola É o vivo, hein, pai É o bom do C. Dias Chegando mais um, bichinho É sucesso, hein Vai dizer assim Já que se vai no ao vivo Estão criando Um bichinho de estimação O meu viveu Tô criando uma bombinha Um certo dia Apareceu um gavião Passou a mão E levou minha bichinha Solta, gavião Solta aqui minha bombinha Solta, gavião Traz aqui minha bichinha Solta, gavião Traz aqui minha bombinha Solta, gavião Traz aqui minha bichinha Ô, meu bichinho Você é sucesso, hein Até já que se vai no ao vivo Uh, nega Bora, galera Mas sai do grupo Já que se panda Estão criando Um bichinho de estimação O meu viveu Tô criando uma bombinha Um certo dia Apareceu um gavião Passou a mão E levou minha bichinha Solta, gavião Solta aqui minha bombinha Solta, gavião Solta aqui minha bichinha Solta, gavião Solta aqui minha bombinha Solta, gavião Traz aqui minha bichinha Solta, gavião Traz aqui minha bombinha Solta, gavião Traz aqui minha bichinha Solta, gavião Traz aqui minha bombinha Solta, gavião Traz de volta minha bichinha Céu vivem, é show!